O que é isso? Também que está frente a frente o campeão europeu, o Barcelona, foi campeão em outubro passado em Espanha e frente ao Cairat que tem aqui a sua décima meia final na prova, é recordista e frente ao Barcelona tem um histórico positivo. Três jogos, três vitórias dos cazaques, uma delas numa final em Lisboa, precisamente em 2015, as outras duas vitórias foram em meias finais. Uma deu título à equipa do Cairat, os dois títulos que tem, enfrentou o Barcelona, a outra perdeu na final frente ao Sporting em 2019, Sporting que já está na final. E por isso pode repetir a cesta final de 2019 para os Leões. Sim, são duas, as meias finais iguais há dois anos, o Sporting ganhou ao Inter tal como há dois anos, em 2019, 5-3 agora foi 5-2. O Cairat ganhou 5-2 na meia final de há dois anos. Ao Barcelona, exatamente. Com 0-0 ao intervalo, curiosamente. Dizer uma coisa interessante, como tu disseste, o Cairat tem três jogos com o Barcelona neste histórico de Champions, três vitórias, todas no dia 26 de Abril, curiosamente. Não sei se o Barcelona, proporcionalmente, vês para jogar dia 1 de Maio, porque o dia 26 de Abril, pelo menos, é madrasto para o Barcelona e é feliz para o Cairat. E vamos ver então a 1 de Maio o que é que pode dar nesta segunda meia final da UEFA Futsal Champions League. Joga a equipa do Cairat, grande pormenor do camisola 14, Douglas Júnior. Capitão hoje. A chegar para o Fernandinho, atenção, o remate contra a Aikar do Pontapé. Foi na insistência de Horázov, mas Douglas Júnior, capitão hoje na ausência de Higuita. Um jogador também já com muita tarimba, Douglas Júnior, oitava temporada no Clube Kazak. Ele que já é Kazak também naturalizado. Sim, sem dúvida. Aqui o Barcelona com o Ferrão, obviamente, não descansar. Jogo de pivô, atenção ao Fernandinho, o ex-Bemfica a tentar servir. Recupera Horázov, bola para Gadeia. Horázov muito bem, um dos jogadores kazakos que estiveram muito bem, aliás, diga-se que é um sinal de, eu diria, evolução desta equipa. E agora o guarda-redes avançado, o miúdo também a tentar, miúdo, 19 anos, aliás 20 já para Naro, no Séricov. Este é um jogo forte da equipa do Cairat, quando tem Higuita e aqui Séricov também a tentar. Há desconhecimento do adversário relativamente ao valor do Séricov nesse sentido. Portanto, o Cairat sem jogador... Até porque contra o Benfica, mesmo com o Higuita, não conseguiu fazer o guarda-redes avançado. Mas por muito mérito, o Benfica. Aliás, por muito mérito, as equipas adversárias, hoje o Higuita marcou um golo de guarda-redes subido, mas também foi ali um momento rápido de, portanto, utilização do guarda-redes subido, que as equipas não estão a conseguir. Diz aqui o Cairat, linhas subidas do Barcelona. Lá está, talvez um pouco mais individualizado e pressionante também pelo facto de poder o Cairat arriscar menos. Vem agora a Fernandinho. Sim. Com a Icard, há aqui algumas ligações ao futsal português. André Coelho é mais evidente português, está em campo também, nunca venceu a UEFA Futsal Champions League. Pode chegar a uma final ao serviço do Barcelona, André Coelho, está no banco até o momento. Há Fernandinho, que já passou pelo Benfica, também são essas duas ligações que há, uma de um lado, outra do outro. Curiosamente, eram companheiros de equipa na temporada passada. Sim, sem dúvida, conhecem-se bem. Bola para a Ferrão. Vamos ver, eu acredito que... Muitos brasileiros nesta partida. Sim. Elas, é a nacionalidade mais forte deste time para lá. Os sete brasileiros de cada lado nesta partida, sendo que um deles de cada lado, um é naturalizado russo, escardinha no caso do Barcelona, e outro, Kazak, Douglas Júnior, este que tem a bola, no caso da equipa Kazak. Bola para o Barcelona. Muitos brasileiros naturalizados, alguns, muitos, mas muitos brasileiros. Como é que... Tiguita não está, seria mais um. Mais um, mas é... Aqui o Barcelona a tentar construir, com o Diego a desequilibrar, tenta descobrir o jogo de pivô. Cá está Diego novamente, a Icard do Putapé! E é a primeira oportunidade, e não sei se não foi Serikov a desviar esta bola. Sim, penso que é canto. E são dois treinadores, à semelhança da outra meia-final. Nuno Díaz e o treinador da equipa do Inter Movistar, o espanhol... Tino Pérez. Tino Pérez estava aqui a fugir o nome, que eram os dois campeões europeus aqui também. Cá Cá e o treinador espanhol, André Oplaza, os dois também campeões europeus. Treinadores já habituados a estas andanças. Sim, jogadores muito confortáveis. Já obviamente há sempre aquele nervosismo de uma composição desta natureza, mas... Jogadores e treinadores, digamos vá, dentro daquilo que é o desconforto, do nervosismo de uma composição desta natureza, o mais confortáveis possíveis. Vemos aqui a equipa do Karate trabalhar muito bem a... E agora vem também o guarda-redes. O Barcelona tem, falamos da ausência de Higuita e de Dudu do lado do Karate, o Barcelona tem também duas ausências. O guarda-redes, Miquel Feixas e sobretudo Sérgio Lozano. Sim, o guarda-redes conta pouco. Sim, conta menos, mas é uma ausência, mas Lozano sobretudo. Sim, Lozano sim, um dos jogadores com mais jogos nas fases finais. Aliás, o João Matos igualou hoje o número de jogos em fases finais. E vai passar na final porque Lozano não está. Independentemente do Barcelona passar ou não. Obviamente, obviamente. E portanto, para se perceber a importância do Lozano nesta equipa. O jogo de Ferrão, para já não entrar, a equipa do Karate está a fechar muito bem o meio. E portanto, em termos defensivos, está a limitar o uso do guarda-redes do Ferrão como pivô. Eu diria que o Barcelona vai ter mais bola. Vamos ver se tem melhor bola. E agora, sair da baliza e sair bem. Série Cá. Muito bem com o Benfica. Não se notou grande diferença, digamos assim. Sim, entendeu? Teve duas ou três intervenções de qualidade. E no fundo, uniu a equipa em torno dele também. E a verdade é que teve bem. Bola para A aí. Guarda-redes subido pela primeira vez na equipa do Barcelona. Um ponto a pé. Não é habitual. De nada, nada habitual também. As equipas espanholas usam muito pouco este sistema. Aqui na UEFA um pouco mais. Mas vamos a tentar ir um pouco mais. Bola para a equipa casaca não sair. A ligação agora de Edson já em campo. Sim, Edson. Outro brasileiro. Sim. E André Coelho também, já na quadra. Ele vai repor a bola. Ele tentado, ele não era habitual nisso. Já é uma prova de crescimento do treino da equipa. Ele normalmente não entrava na rotação inicial e já entra na rotação. É um bocada de habituação a um plantel também de luxo. O Barcelona que também não começou bem e tem vindo a melhorar. Embora tenha perdido nos últimos meses a Supertaça e a Copa do Rei para a equipa do Inter-Movistar, que hoje foi eliminado pela equipa do Sporting. Aqui há falta a favorecer o Barcelona. A segunda do Cairat. E o árbitro checo, Ondrej Cerni, podia ter dado o amarelo. Deixa-se pelo aviso a Edson, mas se calhar merecia. Sim, é amarelo. Aliás, há pouco tivemos uma arbitragem negativa, diga-se. Portanto, não há outra maneira de dizer. Foram a pior equipa em campo e, portanto, e aqui também é amarelo. Não tenho dúvidas. Este nível desta competição, isto é um lance para avaliar como amarelo, porque não há tolerância sobre o amarelo, claro. Mas, pronto, eles... Atenção à bola parada do Barcelona Escardinho e a defesa do Zé de Caldas. Sim, o Jardim, um jogador que não jogou quase nada no jogo dos quartos-final. Ele tem um histórico na UEFA de 28 jogos e 28 golos. Ele tem uma taxa de golo por jogo brutal nos últimos 10 anos. E a verdade é... E por que o jogo, e mais do que o jogo por minuto de utilização. E a verdade é que o Escardinho é um Escardinho... Escardinha... Escardinho de um canhoto de grande qualidade e grande finalizador nos últimos meses do campo. Mais um canto para a equipa do Barcelona. Ponta pé de Aicardo. A bola a bater em cheio no homem do Cairat Almaty. Sim, muitos jogadores... Os jogadores de campo do Cairat são jogadores realmente de alta qualidade. Jogadores com muita experiência de clube, seleção. Humberto com muitos anos de Liga Espanhola e de Rússia. Gadeia também. Gadeia, obviamente. Campeão Europeu no Intermobistar. Sem dúvida. E eleito o melhor jogador da Liga Espanhola. E agora o grande passo de Daniel, o remate de Séricov. Está a ver a equipa, para já. Muito bem jogado pela equipa do Barcelona. E o remate de Adolfo para a defesa de Séricov. Sim, muito bem. Adolfo, também um melhor jogador da equipa na Liga. E que tem aqui uma primeira oportunidade para o Barcelona. Eu diria que o Barcelona vai... Dominar. Sim, dominar. Vai ter mais e melhor futsal mais tempo, na minha opinião. Mas, como digo, os jogadores de campo do Cairat são jogadores altamente... Como se provou frente ao Benfica. O Benfica, talvez com mais iniciativa, mais bola. Mas o Cairat, altamente eficaz naquilo que foi a aproveitação da transição. Sem dúvida. E acabou por, depois do prolongamento, fazer a diferença. Mas, equipas, realmente, jogadores altamente experientes. São jogadores com muitos anos de clube. E com muitas Ligas dos Campeões também, não é? Muitas Ligas dos Campeões. Muitas transversações. Realmente jogadores com uma experiência brutal. E, portanto, em esse nível dos jogadores de campo, diria que a diferença não existe. Há ali algum problema na mesa, que os homens do Barcelona estavam a reclamar. Há duas faltas para o Cairat. Isso é certo. Nenhuma para o Barcelona. E podia estar ali indicado de forma errada. Talvez ao contrário. E era isso que estavam a ter em conta. Sim, sim. Está certo. Duas faltas da equipa casaca. Zero do Barcelona até o momento. Corta André Coelho. Fala para a esquerdinha. Tenta libertar-se. Estava ali no meio de dois jogadores. Série Com. Deixa para a Douglas Júnior. Circula Gadaer. A esticar para o Fernandinho. E mais uma falta da equipa do Cairat. Fernandinho, o espreio de Fernandinho. 37 anos. Mas esta falta é de um jogador muito pouco espreio. Sim. O Paulo fez ali escusada. Desviou e o Aroio desviou. Temos falado sobre isso ao longo das transmissões. Aqui no EFA não há contemplações. Ou seja, o Fernandinho, seja que jogador for, com jogadas, digamos, menos claras. Ou seja, uma coisa é o ombro com ombro. Agora atrasado, agarrar, como foi há pouco, agarrar intensivamente. No fundo, ter um futsal mais negativo a esse nível. Na minha opinião, os árvores têm a obrigação. E agora aqui guarda-rentes avançado. Guarda-rentes avançado para a equipa do Cairat. Voltou atrás. Sim, voltou atrás. Era o viado que ia assumir. Eu ia dizer isso há pouco. Que era de certeza que o Kaká ajudou um treinador. E agora o pontapé de cadeia. Eu pareceu-me que era canto. Mas daqui pode vir muito perigo de cadeia. O Kaká, um treinador altamente experiente. Um estratégico. Ou seja, teria alguma coisa na manga. E há pouco dizer isso. E pelos vistos terá. Ou pelo menos ameaçou ali. Portanto, a entrada do Favero, o canhoto. E é o canhoto da equipa. Como guarda-rentes, portanto, avançado mesmo. Para ter mais bola. Para ser ainda mais perigoso. Para tentar controlar o ritmo do Barcelona. E pelo visto é a carta que ele tem aqui no baralho. Menos previsível à partida. Que é a utilização do Favero como guarda-rentes. Vamos ver se foi só ameaça ou não. O lance individual. Ele já está ali sem a camisola. Foi só uma ameaça talvez. Não sei. Pois, pode ser uma ameaça só. Ou pode ser, efetivamente, um recurso pontual a acontecer quando em vez. Vamos ver no aspecto tático, nessa luta de treinadores. O que é que KK tem na manga. Para surpreender também Andréu Plaza. Para já o Barcelona melhor na partida. Ali vemos ali Douglas. Olha o pontapé. Atenção esquerdinha. Não consegue a finalização. E o corte de Douglas Júnior. Para muitos o melhor fixo do mundo. Realmente um jogador brutal em esse nível. O pontapé. Esta Rodolfo foi para o Tepio Pavilhão. Você está a falar do Douglas Júnior. O Douglas. Ele que transicionou a casaque. Realmente um jogador brutal. Temos aqui o jogador. Um jogador que realmente fixo. Que depois é um fixo, digamos, também que participa ofensivamente, obviamente. Mas que, aliás, teve contrato com o Barcelona. Segundo consta. E depois uma lesão num torneio de verão. No Oriente. Naqueles torneios de verão. Lesionou-se gravemente. E teve muitos meses parado. E já não foi transferido. Ele que realmente é um jogador. Naquela posição específica. Então, um brutal acima da média. Um dos melhores do mundo. Se não o melhor do mundo naquela posição. E agora agora perdeu a atenção ao Barcelona. André Coelho bem na segunda vaga. Atenção aos catalãs. E agora André Coelho para a cobertura. Há falta de André Coelho. Mas é uma falta. Vai vir amarelo o português. Mas é uma falta útil, digamos assim. Porque era dois para um da equipa do Carácter. Sim. Mas é... Quer dizer, há pouco que era amarelo. Agora era. É verdade. É o tal critério que falamos há pouco. Há pouco também era. Não há jogadores em prisos de exclusão. Recorte-se. Portanto, os jogadores limparam os cartões aqui na meia-final. Não há dúvida. Sim, não há dúvida. Não há uma falta. Ele está com o último e é amarelo. Há pouco também era. O árbitro avisou um jogador do Cairat e acabou por ser o Barcelona a levar a fala. Sem dúvida. E no caso, o português André Coelho ao ver o cartão amarelo e fica já limitado nos primeiros seis minutos. E cá está. O guarda-guedas avançado é o torçá-go-lof que vai assumir. Certo. E André Oplaza já a substituir. Entra o camisola 18 do Barcelona. Marcénio para o 5 para 4. Fica André Coelho, Marcénio, Daniel. E Adolfo. É o 5 para 4 da equipa do Barcelona. Defensivo, digamos assim. A equipa do Cairat com Humberto, Gadeia, Torçá-Golóf, Fernandinho e o capitão Douglas Júnior. Bem, a questão aqui é, vamos ver se o Cairat organiza este guarda-rede subido. Guarda-rede avançado, neste caso, peço desculpa. Para atacar. Ou se vai gerindo a posse de bola, deixar o tempo correr, irritar o Barcelona e espreitar por uma oportunidade, mas não ter pressa. Para já a Passu fica mais feio. E pior, não há nada como o... Não tem nada a ver com o jogo que vimos ao ponto. Sim. E... É, mas há aqui já uma troca. Foi só para aguentar um bocadinho a bola. Porque já trocou. 4 para 4. Atenção Douglas Júnior. Puxa para dentro. Puta pé por cima. Sim, mas em que estou a equipa do Barcelona aos 15 metros. Sim, para empurrar um bocadinho. Obriga a passar de mais individualizado para mais zona. E a partir daí... Ou seja, estas dinâmicas que impõe no adversário defensivas, isto joga, é o objetivo do Kaká, quer que jogue a favor do Carat. Porque os jogadores têm que transformar em termos defensivos uma situação de mudança clara de defensiva, de abordagem defensiva. E isto não é bom para... pronto, para o Barcelona, neste caso. Portanto, o Carat espera tirar partido disso. Vamos ver. Ora, a salva a deixar para Douglas Júnior novamente. Vai no duelo com o Esquardinha. Muito bem. O brasileiro naturalizado russo da equipa catalã. Sim. E a bola para a equipa blaugrana. Já a esticar o jogo. Bola para Daniel. Puxa para dentro. Muito bem, Douglas. E ainda ganhou fora, Douglas Júnior. Sim, bola. Mas para já o Carat muito bem a gerir, digamos, aquilo que é o pendor do jogo, se calhar um pouco mais psicologicamente para o Barcelona. E, portanto, está, digamos, confortável com esse ter menos bola, eventualmente. Com o facto de vamos irritar o Barcelona, vamos ter bola, vamos defender bem. Nesse aspecto, um jogo que o Carat está, digamos, estrategicamente a pôr em prática. Agora aqui com o Ferrão. Vai rodando o Ferrão. Isto é uma situação que o Barcelona realmente tem muito forte. E vai tentar realmente explorar o Ferrão para ser ofensivamente mais eficaz. Combina muito bem com o Diego. E é o quarteto inicial. João Becevinkov para Gadae, circula muita experiência nestes jogadores do Carat. E em todos, mas no Carat, agora estamos a falar do Carat. Esta é a questão do jogamento dos casacos com participação no jogo. Isto há meia dúzia de anos era impossível de acontecer praticamente. e os jogadores foram evoluindo, foram recortando os jogadores também aos outros clubes. E a verdade é que os jogadores marcaram dois gols, inclusivamente na... Para a Zóvi e Turzá-Goló. Sim. Mas mais participação no jogo, claramente, e mais qualidade de jogo neste momento. Bola para o capitão do Barcelona, Diego. Deixa para Aicardo. Novamente para Diego. Está o brasileiro Diego é para Ferrão. E volta a não conseguir dominar, queixava-se ali de uma falta. Mas Ferrão, para já, quase meia parte e nada. Apesar de, a meu ver, Pedro, é uma opinião muito pessoal, marcou para já o melhor golo desta Final 8. Que pontapé frente ao do Bovec. Bola para Turzá-Goló. Vou circular com o companheiro novamente de Turzá-Goló. Segura o casac, a levantar e sai bem da baliza didáculana. Ele hesitou, hesitou dentro ou fora da área e largou o balão. Se tivesse fora da área era falta e amarelo e portanto teria que ter cuidado nesse aspecto. Edson, joga para a aula. Já vimos o Barcelona ali com defesa pressionante. Mas bem, aqui para casac, torcer o pivô. Bem descobrir, bem trabalhar tudo o carro. Muitos campos. Não falamos, não vai ser pelos dois de campo na minha opinião. Os dois de campo do Carat, altamente experientes, com grande qualidade, com bola, com muito conhecimento do jogo, em 4-0, dinâmica ofensiva, com a estica a mais, mais em dinâmica, aproximam-se e jogam coletivamente também nesse sentido. Portanto, é uma situação... Sennikov, mais uma vez, bem o guarda-redes nestes primeiros nove minutos. Sim, é muito importante ganhar a confiança. Ferran, no seu primeiro lance individual, mais rápido do que toda a gente. É um escritural muito, muito forte, muito potente, muito expulso e fisicamente, finta, roda para o pé. E atenção a esta bola aérea para Ferrão, mas não saiu bem. Não saiu bem, Adolfo não voltou, não foi Adolfo, mas não levantou bem e não chegou para Ferrão. Foi Marcénio, outro brasileiro da equipa do Barcelona. Bola para Edson, duas bolas na quadra, já tirou uma Sennikov, Edson cobra, deixado para Rangel. Rangel, circular, estica ao jogo, já se viu, vai esticar muitas vezes em torçar globo, agora a perder para Marcénio. E, mais uma vez, mal o Marcelo. Não se estão a entender, Marcénio e Ferrão e aqui Kaka estará desagradado com os lançamentos longos que a equipa está a fazer que não estão a resultar. Esta defesa mais pressionante do Barcelona põe um problema desse nível, não é fácil descobrir o passe afrontado, eles fazem livres de lança no lado contrário, permite o jogado do lado contrário e depois é uma questão de realmente gato e rato. Se tu pressionas demasiado podes ficar, podes freir com uma bola nas costas e não ter coberturas. Se pões cobertura, na verdade, deixas o outro lado contrário jogar como está a acontecer. Pronto, pois é uma questão de opção de ambas as equipas. Edson, um para um com Aicardo. Deixa agora curto, bem jogado pela equipa do Karata. Bola em torçar globo, à espera do apoio. Torçar globo, rodar o casaco, bem jogado, tentava muito bem também Marcénio na contenção. fica com a bola, contra-ataque Marcénio, deixa para o remate para as nuvens. Que punta, pé de Diego agora. Completamente desenquadrado. Mal finalizado, mas um contra-ataque. 3-2. Eu acho que o Marcénio demorou ali a acelerar, mas acaba depois de descobrir o Diego na mesma, mas a bola foi a fugir e ele acaba por colocar o pé e o pau na bola. Pareceu-me que o Marcénio pedia ali mais aceleração no início do contra-ataque. Pedia, mas... E há por isso, fora agora para a equipa do Barcelona, novamente com a posse da mesma, é para Jesus Aicardo. Lá está, o Barcelona põe a linha defensiva logo a seguir ao meio-campo, deixa o Barcelona, desculpe, o Karate, deixa o Barcelona fazer esta primeira fase, sem problema. Permite jogar, passe de posse, depois é que organiza e orienta a defesa em função do que é que o Barcelona faz. Portanto, nesse aspecto, uma abordagem que o Barcelona vai conseguir jogar no início, mas depois... Não, atenção, Aicardo não consegue levantar a bola e pode ser o Karate. Tursago Lov a trabalhar bem, já se viu que é um jogador que vai aportar muito naquilo que é um para um. Tursago Lov, tentou o Benfica, marcou um belíssimo golo. Mas agora está a fazer falta do Karate. Quarta falta do Karate e ainda vamos a meio da primeira parte. 9 minutos e 41 do fim, está a ver a ficar tapado. Foi algo que vimos também na primeira meia-final, o Sporting ficou tapado a meio da primeira parte e o Inter Movistar mais na parte final, mas as equipas quase sempre a fazer as 10 faltas na primeira parte. O Sporting jogou tapado 20 minutos, cerca de 18 minutos e portanto... 10 numa parte e 10 na outra ação. Agora o remato de Diego e a defesa do Stanikov começa a ser também determinante o guarda-redes kazak. Sim, mas para já o Barça, como disse, o Barça vai ter mais e melhor bola, confirma-se, para já é isso. Não quer dizer que esteja mais perto de ganhar por isso, mas do ponto de vista do jogo, da análise do jogo, a ser mais dominador em quantidade e qualidade. Ferrão para Stanikov, mais uma vez, facilidade de remato de Ferrão, nem sequer foi o Bic agora, foi em jeito. Rola para Aicardo, esticar para Ferrão, domina o pivô, deixa para o Marceni, camisola 18, dá novamente para Ferrão, pontapé, facilidade de remato de Ferrão, mas está também na cobertura um dos melhores do mundo, Douglas Junior. Sim, o que comanda a equipa, é daqueles comandantes de equipa que não se vê muito já hoje em dia no Sporting. Sim, há João Matos, sem dúvida, é um bom exemplo, e que realmente tem um domínio sobre o jogo, sobre aquilo que são os companheiros, sobre o que é o jogar da equipa, efetivamente, é o comandante em campo. Bora para a equipa Blaugrana, bola para a Red do Zaycardo. Cadeia também, que fala-se vai para a Espanha para o ano, é o que consta. O campeonato espanhol sempre também um dos mais aliciantes do mundo. Sim, bola para o cara. Neste momento, o brasileiro era sempre um campeão para o cara do Brasil. São duas melhores ligas do mundo, nem diga-se Brasil e Espanha. A Espanha também, ainda por cima, este ano, hipercompetitiva, com equipas que apareceram de segundo plano com bons investimentos. E agora, uma erro da equipa do Karate, Douglas Júnior e Fernandinho, não se entenderam. Bola para Daniel. Mas o Karate fez individual, claramente, pelo menos quando não está o Ferrão. e a verdade é que... E aqui a obrigar a jogar mal, pisou ali mal o Adolfo e o Humberto logo a pressionar e bola para a equipa do Karate e é para a Gadeia. Gadeia era muito um jogador, um jogador, um jogador com uma qualidade brutal, campeão E cá está novamente o guarda-gredes avançado, o Torçado Love. Esta dinâmica, esta diversidade de abordagens é que é uma das riquezas do futsal, como falámos há pouco. Ou seja, o facto de... Eu não gosto deste jogo, não é? O público, tenho dito muitas vezes, é possível, eu também como treinador faria, mas não gosto, não é? O jogo fica mais feio, não há como dizer. Agora, é uma realidade, é uma realidade incontornável. Muito bem jogado, Humberto! Grande defesa de Didac Plana. Sim, sim. Mas o Cairato consegue a melhor oportunidade do jogo até o momento. Sim, porque é uma equipa que trabalha bem isto seguramente, lá está, está preparado, está trabalhado para fazer o 5 para 4, neste caso, com a Higuita, mas é uma equipa que joga muito tempo neste modelo, e portanto, a verdade é que fica perto de criar perigo ao Barcelona, e... Foi campeão da Europa, assim, não é? Digamos assim, primeira vez que é muito esta marca registrada do guarda-gredes avançado. a única equipa que jogava com a Higuita como sistema de jogo. Uma coisa é pontualmente jogar, já há equipas que fazem mais vezes também, mas como sistema de jogo claramente marcante, era a equipa do Carato nesse sentido. Agora, o Higuita jogou, o Higuita joga. E vai trocar agora, vai fazer uma situação de 4 para 4, já obrigou o Barcelona a baixar linhas, e agora vai tentar a boliza de outra maneira. A diversidade de mais bola durante um tempo, e obriga... E atenção, pontapém, grande defesa de Plana. Mas, Luís, a questão aqui chave obriga a mudar a equipa do Barcelona a adaptar-se. Portanto, vai ter que... Tem que... É uma grande defesa aqui de Plana. É brutal. Com o pé a espanhol, digamos assim. Bola para a equipa do Carato. Atenção, Dola Junior a tentar surpreender. Estava o Fernandinho solto ao segundo posto. Entre a primeira linha e o guarda-redes. É uma zona que não há muitas vezes passagem de bola, mas as equipas por aproximação tendem a afastar-se um pouco ali do posto e pode suscitar ali uma zona de passagem da bola. O esquerdinho, aliás, não estava aos 5 metros. Uma situação, digamos, especial da abordagem defensiva. Estava ali aos 7 metros, talvez. E, portanto, fechada ali mais a bola nesse lado. O esquerdinho a levantar era para a velocidade do Adolfo. O Carato, aparentemente, vamos ver se se mantém. Uma abordagem defensiva perante o Barcelona com o Ferrão e outra abordagem defensiva com o Bartona sem Ferrão, o que faz sentido do ponto de vista daquilo que são as características do adversário e, aparentemente, será esse o modelo do Carato. Bola para a equipa Blaugrana mais uma vez, mais um fora. Humberto, jogador que jogou muitos anos no Inter, portanto, portanto, portou muito vidas este Barcelona. É, vários jogadores que passaram por Espanha nesta equipa do Carato, jogadores altamente reputados. Fernandinho também, sempre ao mais alto nível no Benfica nas últimas épocas, gadeia no Inter Movistar, a Humberto, muitos jogadores de qualidade desta equipa do Carato, campeão do mundo pelo Brasil. E agora, tentar o Sénicov surpreender o Didácto, Lana. E a bola ia com selo de golo. Com linha de golo. Bola para a esquerdinha, a esquerdinha deixa para Adolfo, a esquerdinha novamente, Adolfo, circula. Este é um dos melhores jogadores espanhóis da atualidade, Adolfo. Sim, um jogador, um aleixador dos melhores do mundo, o melhor jovem também há uns anos. Dá para Daniel, o pontapé! A bola a desviar, mas Daniel, o experiente Daniel aqui a tentar surpreender. Parece um jovem Daniel, mas já leva 35 anos. Sim. Este brasileiro de 35 anos tentar o remate, Sénicov estava atento, vamos ver o que é que vai dar ao canto. Temos a zona, levanta a bola para a esquerdinha, tem mais minutos hoje a esquerdinha. Sim. Bola para a plana. Claramente. Passa o meio-campo e agora o guarda-redes avançar, subido, no caso do Barcelona. José Lito, José Lito não ser opção. E agora o plana levantou demasiado, ali falta. Há falta, uma entrada dura sobre o Fernandinho, mas eu diria que o erro está naquele balão do plano. Um balão mal feito. É, porque a bola perde velocidade, ganhou altura e permite ao Kairat atacar esta bola e reorganizar-se. Está maltratado o Fernandinho. É, aqui obrigou o esquerdinho a ir no choque. Não foi tão duro quanto pareceu, mas há falta. Foi mais a diferença de estatura que fez este impacto. Mas foi a segunda falta da equipa Blaugrana. Neste capítulo está um bocadinho mais à vontade do que a equipa do Kairat. Fora para a equipa do Kairat, o duelo com Torçá-Golóv com o Coelho. 14 minutos, 0-0. É, não há gols. E não há muitas oportunidades sequer. Não, uma oportunidade para o Kairat, duas para o Barcelona, mas para o Barcelona dos mais perigosos, mas o jogo está muito longe das balizas, as equipas estão a defender, as defesas estão a superiorizar claramente os ataques. É o dado desta primeira parte até ao momento. Dificuldades em descobrir zonas aos 6, 7 metros e a criarem problemas ali nesse ponto de finalização e na zona central. Porquê? Diria no Barcelona, o pivô, o João Pivô não está a entrar, o ferrão, e a dinâmica ofensiva. Também não estão a conseguir superar, digamos, os duelos na segunda fase. A bola nem esquece que chega à zona dos 7, 8 metros e, portanto, não chegando à zona dos 7, 8 metros, depois não aparece também a finalização. Portanto, as equipas, o Barcelona precisa de mais dinâmica, precisa de aparecer mais, no caso do Barcelona, precisa de aparecer mais ali perto dos 7, 8 metros com mais perigo para obrigar a gerar zonas de dúvida que até agora não estão a gerar. Portanto, o Kairat, bem, o modelo, uma linha de defensiva mais baixas, há por estar aqui ao claro, o guarda-redes avançado, estrategicamente, para fazer descansar e desequilibrar e destabilizar o avançado. E agora, grande trabalho de Adolfo, pontapé! Ao lado, Adolfo, muito bem, tecnicamente, o camisola 8, que grande pormenor em Tursagolov, vinha na cobertura o camisola 17 horas às off, mas Adolfo foi mais rápido, o pontapé saiu um bocadinho ao lado. Cá está o Barcelona, a pressão alta tem resultado quase sempre num erro da equipa do Kairat. É difícil. É mais fácil na prancheta, é mais fácil a falar, a pressão, a pressão, se for, efetivamente, muito individualizada e a cortar linhas de passe, não é fácil, não é fácil. Luís, estas equipas, ninguém duvida que trabalham isso, não é? Os jogadores conhecem isto há muitos anos. sobre Ferrão, Pedro, desculpa interromper, mas há aqui uma falta, a bola nem sequer tinha entrado em Ferrão, e é a quinta falta do Kairat, esta é uma falta semelhante àquela que levou o Sporting também para, para, para as quinta faltas, digamos assim, mas ao contrário, que é, no caso, marcou falta ofensiva ao árbitro, ao Ziguité, aqui marca a falta, como deve ser, ao defensor. Aqui também dá para algum perigo, mas dá para ver a diferença de critérios, às vezes isto influencia um bocadinho o jogo, no caso, a quinta falta aqui para o Kairat, há pouco a quinta falta para o Sporting, em faltas iguais, mas assinaladas a jogadores diferentes. Bola para, o pote a pé, defende Sénicov, insiste a Icard, bem jogado pelo Bartolona, Mercénio, grande pormenor, tira a defensiva do Kairat. Sim, é bom apelar a esta entreajuda, grande bomba e a defesa, retende Sénicov. Boa defesa. Difícil. Rasteira. Depois a seguir o desenvolvimento. O grande pormenor de Mercénio e cortou o Diego. E bala para a equipa casaque, o Barcelona vai insistindo, mas, e agora faz sentido ter mais, e agora faz sentido o Ferrão em campo ainda mais, porque, para estas situações, não é? E não podem fazer falta, um para um de contacto do duelo. A agressividade do atacante que saia beneficiado em função da agressividade do defensor. Vamos ver. E se calhar o KK, quando tiver uma poste-bola, vai optar novamente pelo guarda-redes avançado para deixar o relógio correr. Aqui um remate de extra. 3 segundos para rematar. E tinha espaço e tempo para melhor. Ola para a equipa catalã. Está nos pés de Diego. Diego para Jesus Aicardo. Diego também se saliza num contra um. Vai promover isso frente a Torçagolov. Mas está longe da baliza, também vem o caráter. Atenção, Marcénio. Joga com o Ferrão. Atenção aos duelos. Ferrão deixa para Diego, grande pormenor mas Torçagolov perdeu ali o Norte mas encontrou-se rápido. Atenção ao Ferrão, rotação, ponta, pega o gol. Marca ao Barça. Marca. Ferrão. E que bela, bela rotação de Ferrão e uma bomba lá para dentro. Ferrão a fazer a diferença. Realmente o melhor do mundo de dois anos de forma justa. Realmente um pivô único. Penso que o Carasco pediu já pausa técnica. Pediu pausa técnica aqui. A primeira vez que não está, penso eu, com Douglas Júnior está com Arasov. Nota-se a diferença e nota-se também que a quinta falta tira ali o contacto. Esta frouxada, nem que seja 20 centímetros ou 30 é o suficiente para o Ferrão. O Ferrão é o único a aproveitar isto. Realmente o Ferrão é um pivô brutal porque, temos falado sobre isso, o Ferrão tem esta característica especial de um pivô. Dá para ouvir, dá para o Brasil aí. Exato. Agora a gente vai fazer mais goleiro linha. O Diego sai, entra Douglas, Fernandinho e o Diego fica na quadra, lá no fundo. Beleza? Ok? Fernandinho, Gadeia e... Diego. Eu estou na quadra. Diego. Ok? Vamos lá. Vamos, vamos. Bem, vai para 5 para 4, não é? Guarda-Rez avançado, goleiro linha, como se diz em brasileiro, goleiro linha. Goleiro linha vai... Sim, vai ter mais tempo disso. 5 para 4, vai deixar o pronome correr um bocadinho porque ainda está na primeira parte e tem 5 faltas e porque vai estar assim também mais perto da baliza do Barcelona. Sim, e vai descansar com bola, vai a partir da impedia de fazer a 6ª falta e, portanto, é uma abordagem estratégica que faz sentido. Mas o Ferrão, para... E vamos aqui, 1-2-2, mas eu acredito que muito do período é para ter bola, algum, ou seja, ok, se descobrir-se o Barcelona abrir um bocadinho, atrasar, obviamente vai apostar. E André Coelho, forte também na equipa do Barcelona neste tipo de jogo que sempre chamava à quadra. O André Coelho, no Icardi e Adolfo, é o quarteto trabalhado para isso. Mas eu diria que, portanto, a partida, ok, não vai estar passivo sempre, mas vai ter bola, deixar passar o cornómetro um pouco para... para ter bola e, portanto, desequilibrar e colocar alerta ao Barcelona. Atenção, pode ser remate, grande corte de Jesus Aicardo. 3 minutos, 40 segundos para o intervalo, a equipa do Cairate vai perdendo, vale o golo de Ferrão. e eu diria que, para o Cairate, na pior das hipóteses, chegar ao intervalo com o 0-1, já não será negativo, não é? E, portanto, será esse um dos objetivos. Tentar marcar, empatar, mas, se não empatar, pelo menos, que vá para o intervalo só com o 0-1, faça o jogo como está. Bola para o Humberto, mas o Ferrão, Luís, porque os pivôs, normalmente, distinguem-se, de uma forma clássica, em dois tipos. Ou um pivô mais fixo, mais clássico, mais forte, fisicamente, ou um pivô mais móvel. E, portanto, as duas, se o fixo, obviamente, é na força, é na rotação, estica, dá profundidade, e, portanto, é ali naquele movimento de um, dois metros, mais perto da baliza, ganha mais facilmente o duelo, e tem essa particularidade. O pivô, o pivô, tem, normalmente, um pé mais forte, o pivô móvel, não, cai. E o pivô mais móvel, cai nas alas, deslocaliza o fixo, depois combina mais facilmente, procura o pé dominante, mas na velocidade. Resumo, o Ferrão tem tudo. O Ferrão tem tudo, é isso mesmo. O Ferrão tem as duas coisas, e, portanto, em termos de marcação, em termos de dificuldades defensivas, provoca, realmente, essas dificuldades todas. Bola para a equipa do Karate, dois minutos e 46, para o intervalo. Vai simbola da equipa Cazac. Claramente, um, dois, dois. O Diogo Adé entrou o pivô, mas vai já sair. E agora um erro da equipa Cazac. A bola fica para Fernandinho. Não fica. Fora para a equipa do Barcelona, mas demorou o suficiente para a equipa do Cazaquistão se reorganizar. Entrou o Ferrão, de imediato. Bola para Diego. Ferrão e Diego. entrarem para... Agora a perder fácil o Barcelona. Atenção ao Cairat. Mas, vem também Ferrão em zona ofensiva. Aliás, em zona defensiva e rapidamente a trocar, porque, para defender isto, não é para ele. Bola para o Humberto. Já na quadra, novamente, camisola 3. O Diego ficou. O André Coelho não entrou. Está o Icard. Não entrou porque não deu tempo. Não deu tempo para a troca e está ali a pé. E é o Icard que desce para a última linha. Bola para Gadeia. Gadeia com o Fernandinho. Vai circulando a bola. Bola para Fernandinho. Puxa para o pé esquerdo. O remate. Carta de Diego. O Fálico é para o traseiro, o Barcelona. Fica com a bola. E agora, pontapé. muito por cima de Douglas Júnior. E agora, atenção a Ferrão. Um para um de Ferrão. Parece que escorregou ali o camisola 11 do Barcelona. E vai de imediato linha fora. Bola para Douglas Júnior. Está o camisola 14. Entrega para Gadeia. O passe sai mal. E agora, pode-se ter... Podia-se ter lesionado ali a Dolpho com o Fernandinho. Caiu mal. Mas parece estar tudo bem com o Internacional Espanhol. Mas a bola é para a equipa de Laugrana. Mas, penso que seria para a equipa casaca. Caiu ali com o Fernandinho o braço. Podia ter... Se aleijado. Podia-se ter aleijado. Mas, felizmente, está tudo bem com o camisola 8 do Barcelona. Bola para André Coelho. E agora... Ah! Era caricato este golo. Marcela tentando o passe. Gadeia interceptou e quase vai para a valise. Sem dúvida. Didac plana para a reprova-la em jogo. Cá está. Bola Júnior com o Ferrão. Aqui a música é outra também. André Coelho, não consegue o domínio. E... Há vai a bola novamente para a equipa do Cairat. E o Humberto, novamente como guarda-redes avançado, o jogo perde intensidade, perde velocidade, perde ritmo. Tem sido tudo aquilo que não foi o jogo das duas da tarde em que o Sporting se apurou. É verdade. É uma situação que temos falado. Esta regra realmente podia ser alterada ou pode ser adaptada. Atenção, o Bola... Podia ter entrado ali. Sim. Mas a entrada de pivô ao meio tentar deslocalizar o sistema defensivo do Barcelona mas não está a conseguir e a bola não está a entrar no fundo. Seja ao meio ou seja na ala. Humberto para a cadeia. Atenção, Lola Júnior. Muita gente na área. Bem jogado. Remate. Plana. A defender. E agora atenção, não há guarda-redes na baliza. Atenção ao Barcelona. Pode rematar. Marcénio Grande de corte. Foi Gadeia, não. Foi Diego Favero. Foi Gadeia na baliza. Muito bem o... Foi bem trabalhado. Muito bem o Douglas a descobrir ao segundo poste. E agora sim, bem trabalhado e por pouco não ia ser... Quase o empate de um lado e quase o 2-0 do outro. Olha lá para o Barcelona. Está em Diego. Vai com Gadeia. Coloca na área. Recupera a Douglas Júnior. Agora atenção ao contra-ataque da equipa do Karate. Tem apoio ao segundo. O poste do passo sai mal a Douglas Júnior. Muito mal. Não é mal. Muito mal. E agora André Coelho põe gel. Põe gel numa partida e dá a posse à equipa do Barcelona. André Coelho novamente. Deixa para Diego. Diego para... André Coelho. André Coelho a pedir à equipa proporcionar para que não haja o 5x4 e em 10 segundos obriga a equipa do Karate a não ter oportunidade do outro. Vai pôr bola no fundo. Vai pôr bola no fundo se puder já. Dá um 1x1 contra 1 do Edson. Bola para Edson. Edson deixa para Douglas Júnior. Novamente Edson mas pé furado. Bola para o Barcelona e agora vai pôr gelo para o intervalo. Sim. Experiente treinador André Plaza. Com Miguel Andrés um adjunto há muitos anos. Foi adjunto há muitos anos do Inter do Jesus Canalás. Depois teve também experiências dos Estados Unidos. Um amigo nesse sentido. E cá está André Coelho. Vai guardar a bola. 1x0 para o intervalo. O Cairado também não está nada incomodado com este 1x0. E cá está intervalo. Vale o golo de Ferrão. 1x0 em Zadar. O Barcelona para já vai na frente para... no Dias que hoje bateu o Inter Movistar. Para já sai na frente a equipa do Barcelona. O tal golo de Ferrão a meio da 1ª parte. Atenção agora à equipa do Cairado. Fernandinho. Eu diria que o Cairado vai apertar nesta 2ª parte. Se eu tivesse que adivinhar um perfil de jogo da 2ª parte eu diria que o Cairado vai apertar mais. Vai arriscar mais. Vai ter menos segurança do que teve na 1ª parte. E vai tentar estar mais perto da Belize e provocar mais problemas ao Barcelona. Agora o ponto de pé de cadeia. esta foi para as nuvens para de Alicante mas não parece ter existido qualquer toque. E por isso bola para a equipa Blaugrana. Bola nos pés de Diego. Diego a trocar com Marcénio. Bola para Ferrão. Espeitáculo de Ferrão. A pressão também de Humberto. Podia atraso mas não pode ser considerado atraso. Veio ali um corte. A bola foi para Didac Plana. Diego para Aicardo. Pressão de Gadeia. Coloca fora. E agora mais agressivo na pressão equipa do Cairat. Marcou rápido. Humberto rematou também para as nuvens. Sim. Mas é como disse. Acredito que faz sentido esta abordagem do Kaká. Vamos ver se com o guarda-redes avançado ou não. Mas faz sentido o o Cairat apertar. Reset nas faltas. Zero faltas agora. O Cairat chegou às cinco para quem só chegou agora à transmissão. Cinco minutos do fim mais ou menos. E portanto vai fazer este reset nas faltas. Permite-lhe agora novamente renovar a agressividade. E portanto acredito que o Cairat vai arriscar mais. Não digo que vai subir de rendimento mas vai arriscar mais. E agora o ferrão ganha-me a bola. Marcou o Barcelona e é assim. Com o ferrão em campo o Barcelona pode marcar de qualquer lado. Surpreendeu completamente Sennigov e até a mim me surpreendeu. Luís, a capacidade a velocidade de execução. Vamos ver. Vamos ver aqui em câmera lenta roda, pisa, remata. Que punta-pé. Brutal. Que punta-pé e é um duro golpe para Sennigov defender e um duro golpe na equipa do Cairat que ainda agora tinha acordado e já levou o segundo golo. E este é um grande tiro no Cairat. 2-0 crédito de um golo 3 golos tal como o Cairat. Penso eu que são os melhores marcadores nesta final 8. Já tinha outro quarto golo nesta Liga dos Campeões para Ferreira. Certo, mas contando aqui esta final 8 ser 3 golos tal como o Cairat. E a verdade é que este é um duro golpe no Cairat e uma vantagem para o para o Barcelona. Eu diria que vou ser um pouco redutor mas Ferrão 2 cara há de zero. Não é estou a exagerar não é obviamente assim literalmente mas faço o jogo como correu mas nasce muito daquilo que é o trabalho do Ferrão. é realmente um jogador que faz a diferença e pode fazer a diferença sempre. Bola para a equipa do Cairat do Bola Júnior a trocar com Fernandinho o Cairat vai ter que responder e rapidamente para não deixar o Barcelona confortável 2-0 é uma boa vantagem o Barcelona ainda não sofreu nesta final 8. Não, é verdade já são são 20 mais 20 aliás 60 e poucos minutos e agora fez a didactividade está com o Humberto e com o Fernandinho a tentar esticar o jogo ali 1-2-2 talvez 62 minutos até o momento sim sem dúvida e portanto vamos ver Humberto e Fernandinho no 5 em campo e o pontapé está a tentar muito de uma distância aqui para o Cairat longe muitas vezes não tem a zona de remates mas o Cairat muitos dos remates é aquilo que é a minha perceção neste momento muitos dos remates a serem para lá dos 10-12 metros e isso obviamente aqui a este ângulo o guarda-redes nem sequer se apercebe de rotação de Ferrão que tanta gente tem à frente uma velocidade de execução no tempo certo e com a objetividade certa que é realmente incrível é uma solução individual com uma qualidade realmente de melhor do mundo a defender-se se tem algum não digo defeito mas ponto menos forte é um pouco a defender não tem como os pivôs na maior parte dos casos não é fácil pivôs defender-se recupera o Ferrão atenção a equipa do Barcelona há espaço do lado direito a picar bem Senikov a sair aos pés de Marcene olha para Diego está com o Barcelona Ferrão novamente e agora atenção a Ferrão mais agressivo tem de ser na marcação o Humberto novamente Diego e o Humberto agora não sei se não havia lugar a falta atenção sai o Cairat bola para a cadeia puxa para o pé esquerdo a bomba contra Jesus o Zaycaro sim a bola se o mal também ali para o Ferrão mas bem um contra-ataque não houve muitos contra-ataques até agora lá está é um dos sinais também desta Final 8 porque as equipas atacam com qualidade suficiente para não permitir contra-ataques do adversário portanto boa bomba contra Marcene um jogador que já ganhou a Champions com o Lucas Pront e que tem aqui realmente um equilibrador um equilibrador e não só ele também faz como ainda bem com o Pivô por exemplo tem inúmeros de golos de combinação direta com o Pivô dá-la ala meio mas é um jogador que está aqui na terceira época teve seis na Rússia Fernandinho o pontapé ali o desvio novamente Marcene o Carata a apertar o pouco para já entrou bem na segunda parte não fosse aquele grande bomba de Ferrão que pode acontecer a todo momento diz assim está a defender bem sim mas com o Favão pode estar a defender bem 10 minutos e em 5 segundos o Ferrão destabilizar este rendimento mas entrou bem como disseste entrou bem na segunda parte e a apertar um pouco mais o Barça falta de André Coelho já tem cartão amarelo de André Coelho tem que ter algum cuidado sim não ficar fora da final obviamente caso seja apurado e a falta favorecer a equipa do Carata é a primeira falta na segunda parte primeira do Barcelona livre para o Carata o Ferro volta no Access recordo o início da época que já saiu ele que já esteve aqui no Carata está em 13, 14, 14, 15 atenção agora vem trabalhado por Douglas Júnior o remate de Favero mas o Favero não apareceu o Favero que é um desequilibrador canhoto o único escardinho nesta equipa ainda não apareceu digamos levanta a atenção agora Fernandinho a bomba ao lado podia falta porque há ali um choque com Ressus Aicardo fica maltratado o jogador do Barcelona mas parece-me que não há nada acaba por ser um choque depois do remate de Fernandinho teremos oportunidade para rever mas Ressus Aicardo fica maltratado há um choque mas é a caia do Cating Fernandinho sim 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 Barcelona já falámos sobre isso ou seja uma equipa que está em 6º lugar neste momento não será fácil fugir ainda faltam 6 jornadas mas 6 jogos para o Barcelona mas uma equipa que não sei se vai conseguir subir ali do 5º ou do 4º aliás neste momento até não será mau todo apesar de estarem agora nesta posição o Barcelona recorde teve um início da temporada muito negativo negativo os primeiros 5 jogos um empate 4 derrotas os primeiros 9 jogos uma vitória a dole em último e penúltimo depois tem sido campeão europeu em outubro era isso que eu ia dizer apesar de ter sido campeão europeu sem dúvida e acaba por realmente depois conseguiu subir de rendimento já perdeu a Copa e a Supercopa Copa perante o Inter as duas as duas as duas finais da Copa e da Supercopa a Copa deu o Rei a Copa de São Paulo de Espanha que é uma Copa semelhante à nossa Alta Liga com os 8 primeiros da primeira volta e que o Inter ganhou venceu categoricamente e agora recentemente na desculpa pensa a bola para essa no pontapé é André Coelho decisivo muito bem muito bem o Garato o Garato está a conseguir ser perigoso ganhar ao Miro era golo era golo André Coelho evita um golo Luís este corte é qualquer coisa fenomenal não chegava lá o guarda-rede não chegava e André Coelho acordava a tensão que falhaço que perdida de Tursagulov e o Kairat em 10 segundos com duas grandes oportunidades que falhaço numa meia final não se pode falhar sim 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 portanto partia para 2-1 que é logo uma diferença significativa no jogo este é um grande falhanço o primeiro é um grande corte do André Coelho dá que dá mérito ao corte e este é um grande falhanço um canto bem marcado em primeira e segunda linha as equipes e agora tentar surpreender o Diego que está a fazer está a fazer a cobertura o guarda-redes didacto sim mas este é um aspecto o Barcelona marcou o canto do bola aérea do Ferrão no início e agora a KPRF que é uma falta KPRF marcou e amarelo amarelo para a Horasov o Sporting marca um canto do alcalcanhar do fundo e depois sofre dois golos de canto onde eles autogol mas a bola interior aparece mais vezes as equipes estão a matar a bola exterior estão a matar essa combinação e a bola interior não é da mente ali há um movimento que tem sido um pouco característica das equipas não digo todas não tenho essa análise estudada ou por um menor mas ali o espaço entre o guarda-redes e a primeira linha eles aproximam-se mais da bola interior e a bola a passar ali como foi agora e só não foi golo agora também por um falhanço inacreditável é, aqui levou o amarelo Horasov Chimbinha entrou e Chimbinha tinha jogado jogou pouco tempo na primeira parte jogou uns escudinhos e agora a ter mais minutos sim, foi lá do esquerdinha em vez do Chimbinha muito bem jogado pelo Barcelona grande passo de André Coelho bem desviado por Adolfo e parece-me que Sennikov ainda desvia vamos ver era um golaço parece-me que é o guarda-redes que ainda toca penso que sim penso que sim ao de um toque decisivo de Sennikov grande trabalho do Barcelona mas o arco não considera se calhar não se calhar não bola para torçar golovo cá está o casaco ponta-pé e o golo é uma bomba está feito o 2-1 o golo é de Diego Fabero que ponta-pé Pedro sim, grande ponta-pé o tal único canhoto da equipa e aqui é surpreendente com um grande ponta-pé e o jogo está lançado o Carata entrou melhor na segunda parte não faz aquele grande golo de Ferrão que ponta-pé que ponta-pé o Daniel irá à ajuda e depois lá está isto é muito giro ajudou ok, que é o que faz sentido por um lado mas por outro lado largou o seu quando vai ao seu já está fora de posicionamento porque uma coisa é chegar lá e chegar lá com o posicionamento de quem chega outra coisa é chegar lá e estar equilibrado para defender digamos de uma forma mais correta porque se formos ver o Daniel ele posicionou-se como quem chega não como quem defende porque foi fazer ajuda está mal fazer ajuda não, não está mal mas tem os prós e os contras isto não é líquido que ajudar seja a melhor opção muitas vezes é outras vezes não ou pelo menos tem prós e contras como em quase tudo que são as opções do jogo de futsal o Barcelona esteve 2 centímetros do 3-0 na resposta o Carata faz 2-1 e o jogo fica novamente emocionante bola para a equipa do Carata com Edson vem também na cobertura Daniel lá está ombro com ombro não há maldade não há falta digamos falta e o árbitro aí a lerem bem tem que ser assim se for assim está certo é ombro com ombro e joguem corretamente não é empurrar é ombro com ombro é com o peso do corpo digamos indicado se for mais do que isto já o árbitro tem que entrar Chimbinha a pedir mão na bola o árbitro manda jogar sai a Senikov e agora bom corte de Daniel novamente insiste a equipa do Carata agora nos pás de e agora vem Chimbinha na defensiva Ed novamente muito tecnicistas estes brasileiros da equipa do Carata não há mão bem a equipa de arbitragem a bola ali desviar na perna de Rijel vamos ser temos que ser justos do ponto de vista da análise o Barcelona ofensivamente há um Barcelona atrevo-me a dizer com o Ferrão e sem Ferrão o que de alguma maneira tem algum sentido porque é o melhor do mundo por outro lado e com o Diego também e o Barcelona em termos ofensivos menos perigoso é o Carata também se sente defende de outra forma sem Ferrão é isto que eu ia dizer pois há esse lado do adversário não é a mesma coisa estar lá e agora atenção recuperação de Daniel 2 para 1 ofensivo demorou e muito bem defendido por Douglas Júnior o Douglas transformou-se em dois ali foi uma parede autêntica mas mal decidido pelo Daniel muito mérito do Douglas obviamente mas também de mérito do bola aérea pontapé do Chimbinha sai o Carata a bola vai sair vai porque aparece Didac Plana a atirar sim o Luís o jogo está lançado abriu um bocadinho esta é a bomba que abre o jogo que pontapé do Diego Fabiano tenso a bola nem sequer fez curva é mesmo direto ali da zona onde está ao cantinho e a surpreender surpreender-se salvo seja é mas mais oportunidades nesta segunda parte está melhor o jogo sim está melhor falamos sobre isso e confirma-se Fernandinho o deixa para Gadeia Gadeia para Fernandinho em campo novamente bem tabelado o Douglas Júnior a bola não sai o remate defende Plana e a prova lisa Pedro muito bem o Douglas uma combinação combinação na ala duelo dupla na ala na metade na ala ala meio combinação digamos simples nesse sentido e o Douglas a ganhar na ala e ainda a conseguir rematar a bola para Douglas Júnior novamente vai no duelo com Ferrão e a recuperar o Barcelona veio a cobertura de Diego também vai agora a falhar o passo recupera deixa para Diego está ali metido num uma camisola telefónica estava ali muita camisola branca recuperou o Cairat mas Gadeia deixou a bola sair e há por isso bola para a equipa bola grande há pouco ali vimos o Ferrão por exemplo o Ferrão que é um jogador lá está quando a gente fala da velocidade ofensiva e defensiva mas jogou atrás estou por jogar Diego com Gadeia pontapé bola bate no camisola 13 do Cairat e há canto para a equipa do Barcelona a bola com o jogador é rápido mas é rápido é de atacar ao defendente porque o Ferrão por exemplo ele não é ele não mete um botão da velocidade para defender e para atacar obviamente e agora ali a entrar o Zaycard muito perto na velocidade técnico-tática entre aspas o Ferrão é muito mais veloz ofensivamente do que é defensivamente isto estamos a falar de detalhes e perfeccionismo no sentido da perfeição obviamente não deixa de ser rápido mas obviamente tem tem outra capacidade em tempos ofensivos do que em tempos ofensivos bola para Humberto Humberto com a Douglas Junior então da equipa do Cairat deixa para Gadeia mas demorou o Ferrão foi rápido agora e cortou bola para a equipa do Cairat Almaty à procura do empate na partida em Zanar na Croácia deste jogo vai sair o finalista a equipa que vai jogar frente ao Sporting para lutar pelo troféu bola para Gadeia o pontapé bola a desviar em Diego e a canto para o Cairat Luís o jogo está longe está decidido reforço este aspecto 13 minutos e o Cairat por cima ou por cima este é subido de rendimento e está a pôr em sentido do Barcelona e uma desvantagem de um golo como sabemos no futsal apesar de jogar a favor até o último segundo não é nada não é nada é isso mesmo e agora Douglas Junior marcou mas o Arte já tinha apitado vai pedir para não haver contactos para evitarem aquela situação o árbitro Cédric Pérencier o árbitro francês canto para Douglas Junior o que é que vai dar este pontapé de canto novamente a aérea e muito bem também Diego capitão do Barcelona estava atento conhece-se muito bem o Diego Gadeia da recepção brasileira toca o Ferrão fora para a equipa do Cairat mas 4 segundos sim penso que foi isso bola para o Barcelona a esticar o jogo para Ferrão a recepção não sai bem Ferrão e a bola novamente para os casacos é para Douglas Junior Gadeia chega e assentar o resto do Saicardo entrega para Fernandinho Gadeia novamente Fernandinho pouco em jogo hoje Fernandinho não é um jogador não teve oportunidades para finalizar ele costuma ser letal ele obviamente é um jogador que trabalha mas depois para aparecer aos 6 metros e a bola tem estado longe dos 6 metros portanto tem estado longe dos 6 metros sentado longe do jogo dele e é um jogador que tem essa mais-valia se não aparecer fica mais longe do jogo mas a qualquer momento lá está também pode aparecer e aí ele é ausente 20 minutos vamos supor aos 6 minutos e depois de repente aparece para decidir bola para Humberto Humberto circula deixa para Gadeia ainda Douglas Junior circula a equipa do Karate que ainda não optou por guarda-redes avançado nesta segunda parte bola para Douglas Junior com a Icargo corte de Diego no 2 para 1 do Barcelona Didac Plana e agora a jogar bem com os pés deixa para Marcênio Marcênio para a direita para Diego vem o Fernandinho Humberto a trabalhar também não está no seu corredor preferido Diego mas mesmo assim dá para ferrar o Diego entra bem na cobertura Fernandinho Sennikov é um jogador leve é um pivô olha falámos há pouco de um pivô os pivôs têm dificuldade de defender Fernandinho é um daqueles que consegue defender bem está à vontade está à vontade muito bem bola para Gadeia estava ali Tursa-Rudov este Kazak teve na assistência trabalha bem também agora a perder a bola para Marcênio mas tem dado boas indicações frente ao Benfica por exemplo bola para Diego sabe tudo sobre o jogo Diego deixa para Marcênio bem jogado pelo Barcelona Marcênio atira grande a defesa de Sennikov que trabalho de ferrão certo aquela combinação que falávamos neste caso não foi ala fantástico mas é o Marcênio e o Ferrão têm vários golos desta maneira combinação muitas vezes até com parte da ala e depois o Marcênio ameaça que vai para a ala e vai para o meio ou vice-versa e depois ganha 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 a vantagem posicional suficiente para rematar e este é um bom exemplo é um exemplo desta combinação Ferrão fantástico com aquele toque agora pareceu-me ter havido falta o Art manda jogar atenção Torçagulov era para Torçagulov o passe de Horasov não resultou o André Coelho arrancou o português bem também agora sim Torçagulov no carrinho sim mas realmente uma Final 8 intensa como diria não digo há muito não se via porque afinal estas Final 4s são muito intensas mas a este nível está a ser exemplar pronto tirando esses momentos o 5x4 situações mais digamos que fogem um pouco a organização do jogo vai dita 4x4 com 4x4 nem sempre bem jogado mas sempre com aceleração com travagem com dinâmica coletiva 4x4 a participar na ala no meio na largura na profundidade a fechar ao meio ou não em termos defensivos a explorar lá está mais uma vez 4x4 bem jogado atenção a Edson Luís é um bom exemplo estávamos a falar isto é um bom exemplo vem Diego Fabero deixa para Edson para Horasov Torçagulov vem André Coelho na marcação mas entregou o ouro a Edson reorganizou o Carado vai no 1x1 com a Dol faz zero pontapés cheio em André Coelho parceiro exato bola a bateria André Coelho o Edson a ganhar o meio ia descobrir o meio foi mais rápido do que Adolfo e novamente André Coelho no caminho da bola com ela claramente agora levou com ela há pouco evitou um gol bola para a equipa do Kairat fora tentou meter ali aos 6 metros recuperação do Barcelona sai Adolfo mas que velocidade de torçar o gol incrível bola para Horasov esse é veloz defensivamente e ofensivamente já vimos é rápido torçado logo e agora Diego Favaro mas mais rápido esquerdinha na perseguição a torçado logo esquerdinha ainda não tinha jogado nesta segunda parte não penso que não portanto fica de fora não jogou Mateus para já até agora não jogou Mateus e o Roselito e o Bernardo Povil o jovem Bernardo Povil para além do guarda-redes mas isso aí mais normal Oscar de Lafayette bola para a equipa do Karate Edson a tentar agarrar o jogo a perder a bola atenção esquerdinha pode ir para a baliza temporiza pé esquerdo pôr Jormat em cheio em cheio no camisola 5 Nurgosin acabadinho de entrar Nurgosin ainda não tinha qualquer minuto e pode ter evitado aqui um gol sem dúvida grande trabalho é a bola foi ali do Karate penso que é o 9 o 10 o Abkabilovkov o Abkabilovkov exatamente e o Iassan Amanov que ainda não entrava e o Nurgosin penso que entrou agora sai no campo agora mas não tem jogado muito tempo não, não entrou agora primeiro minutos de Nurgosin está aqui do lado do direito são jogos a doer os treinadores não há cá matemática nem rotatividade digamos democrática tem a ver com o jogo tem a ver com o que o jogo pede e com a qualidade tem a ver com a qualidade tem a ver com o que os treinadores também acreditam ou pensam que vai ser mais valido no jogo e portanto e pode ser neste jogo assim como no outro pode ser de outra forma obviamente há jogadores que jogam sempre como sabemos mas em alguns aspectos pode haver alterações e adaptações e isso mesmo olha lá para Daniel vai ter a pressão de Edson grande luta recupera o jogador do Karate e bem Daniel atenção a horas off pontapé e a reposição para o guarda-redes bem na cobertura André Coelho mas Luís a capacidade estica atenção Adolfo vai entursar Godove a capacidade que estes jogadores têm tido hoje e nos jogos que vimos de transformar um lance de abertura para finalizar em realmente acelerar e finalizar não desperdiçam nada não desaproveitam ou tentam não desaproveitar nada e a verdade é que por isso é que é necessário estar a mil por cento todo o momento ofensivamente e defensivamente porque qualquer temporização normalmente não tem bom efeito positivo bola para o Barcelona esquerdinha está ataca 3 André Coelho ao contrário o Karate aumentou as linhas sim Adolfo aqui a tentar um bonito não está a correr bem o jogador agora leva com a bola atenção a baliza aberta esquerdinha não sabem o remato a bola fica para Daniel Adolfo mas ela 8 o Barcelona já o ímã fazer bem melhor sim bola para André Coelho deixa para a esquerdinha Adolfo pisa para Daniel pressão de Douglas Júnior atenção se recupera a bola Douglas Júnior e o árbitro vai dar fora para a equipa do Karate Daniel inteligente colocas à frente evitar a marcação rápida bola para o Karate Douglas Júnior tem do lado esquerdo para lá que vai a bola é para Edson Edson com a esquerdinha puxa para dentro o Edson novamente mais rápido o Edson a ligação foi com o Nurgosin ele deixou mas não subiu o companheiro do lado direito vê o cortete do Ferrão agora trabalhar para o jogo do pivô do Barcelona o treinador André Plassa ali Douglas e Ferrão em destaque não diga que a bancaira mas em diálogo bola para Marzeny vai no 1x1 mas já saiu a bola e era 1x1 com Horasov mas a bola acaba por sair e a bola para o Karate Humberto novamente na quadra Humberto Gadeia Fernandinho e Douglas Júnior é um quarteto totalmente brasileiro se tivesse a guita era um quinteto 5 de campo totalmente brasileiro com 10 atenção este bate muito bem Didac Plana e praticamente as duas vezes em campo sim do outro lado Ferrão Marcénio Diego Alain a bola para a equipa do Cairat Fernandinho com Gadeia Fernandinho novamente estica Fernandinho para Humberto lá vai o Berto um para um com Marcénio recupera o camisola 18 percepção do Cairat recupera Dagola Júnior muitas recuperações do capitão do Cairat este acabou por não dar em nada é um jogador que está a meio que está a confortável jogar de frente para o jogo claramente bola para a equipa do Barcelona esticar o jogo recupera o Cairat mas há no fora para o Barcelona e para Diego Diego para Aicardo Aicardo se espontou no Lovell recordo-me e agora Marcénio quase erra falou-se nessa altura quando ele se espontou no Lovell podia ir para o Sporting ou pelo menos falava-se nisso há muitos anos obviamente ou pelo menos estaria na lista depois acaba por por ir para o Barcelona e está no Lovell com este Barcelona 32 anos para Ressus Aicardo Internacional Espanhol um dos jogadores mais titulados também muito andamento bola para Didac Plana esticar para Ferrão pressão de Douglas Júnior Marcénio fecha para Diego Diego com Fernandinho vem Diego entrega para Marcénio o remate mas tinha completamente sozinho a Aicardo ao segundo posto sim valeu uma ameaça fechar ao meio ou fechar na ala aí enganou enganou o Marcénio porque enganou nesse sentido pareceu que abriu foi ao meio largou o meio mas não deu a entender isso ao Marcénio agora Fernandinho recuperação de Diego o Barcelona pode ter superioridade Fernandinho foi à queima atenção Aicardo Ferrão golo marca ao Barcelona 1 2 3 3 3 para Ferrão Ferrão 3 golos em 4 golos em 5 depois há o golo do Aicardo depois há o meu marcador desta final ali erra na construção do Ferrão ainda por cima depois foi à queima Fernandinho não Fernandinho erra na construção do Fernandinho e depois vai na queima desculpa Fernandinho tens razão e depois vai na queima portanto passou mal ficou fora da jogada precipitou-se na minha opinião temos decisões e dá uma vantagem de novamente 2 golos ao Barcelona 7 minutos pensou do fim e isso vamos ver se o Carata agora aposta no guarda-rede avançado rapidamente já está Diego Favero com a camisola vestida 7 minutos 5 para 4 também um esquema que estão confortáveis estes jogadores do Carata mas agora claramente diria com risco e para virar o jogo há pouco no 1-0 aquele com o misto de virar o jogo e controlar as 5 faltas e a posse de bola agora não agora é montar o 5 para 4 para virar o jogo e este 5 para 4 faz sentido faz sentido no sentido da lógica do princípio da coisa e do espírito da coisa agora pronto quando é de outra maneira obviamente não podemos quer dizer não é aprovar é desaprovar que achamos nós o futebol fica pior e agora vai em resto o Saicardo na pressão o Cairate tem 6 minutos e 32 para evitar aquilo que pode ser a primeira derrota frente ao Barcelona na sua história e o Barcelona campeão europeu em título quer estar novamente numa final o Sporting já lá está recordo bateu o Inter Movistar ao início da tarde bola para Douglas Júnior Humberto Humberto para Gadea novamente Douglas Júnior Douglas Júnior Humberto trabalho de Humberto a atrair Aicardo vem Gadea a circulação com Diego Favero cruzamento a bola fica para Fernandinho não perde a bola o Cairate Douglas Júnior bola para Fernandinho novamente Douglas Júnior podia ter deixado passar Gadea tocou atrasou o movimento novamente Gadea Gadea para Diego Diego Douglas circula Humberto olha para a baliza o Foguete contra o Ferro contra o Didac contra o Didac acanto acanto para a equipa do Cairate Almaty Atenção a equipa do Cairate 5 minutos e 44 para se jogar bola com Diego Diego para Douglas vai trocando com Diego fala-se brasileiro na quadra brasileiro do Cairate Almaty bola para Humberto para Douglas é ele que temporiza Gadea puxa para dentro muito bem também o Barcelona fechado André Coelho na quadra Gadea para Douglas ainda há tempo ainda tem tempo para pensar bem não arriscar porque ainda tem 5 minutos mas vai começar a apertar a malha como se costuma dizer o Lógio vai começar a jogar contra o Cairate e a favor do Barcelona agora vem André Coelho na pressão a Fernandinho canto para a equipa do Cairate pareceu-me que o Cacá disse que ia pedir um tempo vamos ver Diego Diego para é o André Coelho está na última linha mandar digamos na passagem de um 2-2 mandar não mas decisivo na passagem de um 2-1 para dois-2 agora do Douglas o passo não sai bem para o Gadea organiza novamente o 5 para 4 olha para o Fernandinho Gadea Fernandinho acelera quando joga um toque acelera sempre a equipa do Cairate e a decisivo para desequilibrar no 5 para 4 recebe e toca dá tempo para reorganizar o Barcelona Diego uma bomba da outra bomba Gadea chuta mal Fernandinho desvia o golo o golo e que irritação do treinador do Barcelona foi ali uma cadeira que voou até Fernandinho faz um golo mas é muita muita sorte neste lance para a equipa do Cairate é felicidade mas procuram e a verdade é que Fernandinho deu o ouro ao bandido há pouco para o 3-1 e aqui muito mal batido também Didaco pareceu ficou ali na expectativa acabou por posicionar-se ali a bola a passar mas isto é o Fernandinho esta bola é daqui a 4-5 metros aproveita tudo não pode está ali o André Coelho sozinho e põe 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 problemas a festa de KK Pedro se tivéssemos do outro lado a imagem da irritação de André Plaza punta-pio ali uma cadeira a viver o jogo ao mais alto nível Luís temos jogo não há outra forma de dizer o 3-1 assustou a equipa do Cairate Ferrão mas e por falar em Ferrão cá está ele novamente na quadra vai com Douglas caem os dois e o Arte manda jogar para a equipa do Cairate e Ferrão um pique logo para sair porque deve vir novamente o guarda-redes avançado aqui pelo Cairate sim mas Douglas está está ali maltratado o jogo a parar André Plaza estava ali a falar com os seus jogadores Fernandinho deu ali o 3-1 esteve mal mas já equilibrou condições reunidas novamente está a postos do Golo Júnior já leva a equipa para o ataque 5 para 4 novamente do Cairate Almaty é para Diego Favero sumou ali um remate pode ter paciência como já marcou um golo tem mais tempo o relógio as dou um bocadinho a vantagem de dois golos do Barcelona era mais letal para a equipa do Cairate e portanto permitia o vento tinha pressão assim com um golo 4 minutos é muito tempo agora basta um segundo bola para Gadeia olha para a baliza mas está com a mira descalibrada Gadeia bola para ele que marcou dois golos ao Benfica bola para Adolfo André Coelho tenta ter um pouco de bola a equipa do Barcelona Diego André Coelho novamente a levantar para Ferrão não consegue o pivô mas muito bem André Coelho e ganha a falta apareceu falta o Arte não marca e Adolfo agora dá canto para a equipa do Cairate mas apareceu tem sido falta e esta segunda parte é o contrário do que vimos nas meias final o Arte não deu canto ali teve sorte Adolfo Kaka estava desesperado mas o Cairate já recuperou mas muito mal agora a equipa de arbitragem em dois momentos não marca a falta e depois nem sequer dá canto mas a equipa de arbitragem tem sido aquilo que menos de menos positivo nesta Final Four pelo critério e não pela influência nos resultados diria que tem que afinar para a final e perceber qual é o critério mais uniforme mais inconstante nesse aspecto bola para Douglas Júnior Fernandinho muito imusão agora nestes 3 minutos agora a circulação de Diego pontapé contra André Coelho mais uma vez mas esta pancada foi forte ali no peito de André Coelho mais uma vez a dar o corpo à bola é mas é a terceira vez que está no caminho da bola muita disponibilidade nesse sentido bola para a equipa do Cairat Almaty estamos nos minutos finais nos instantes finais para decidir quem será o finalista que vai encontrar o Sporting na final de segunda-feira às 19h aqui com transmissão no Canal 11 já o Barcelona está a vencer por 3-2 3 golos de Ferrão é o considerado o melhor jogador do mundo e aqui a justificá-lo com um golo de Fernandinho e outro de Diego Favero na equipa do Cairat bola para Gadea está com o Cairat a equipa casa que adentrar o empate pelo menos levar o jogo para prolongamento Humberto simula o pisar deu para Douglas e a bola aqui também o Barcelona prefere este tipo de remates sim mais um fora para a equipa do Cairat é para Diego o Diego deixa para Douglas Júnior o Cairat a trabalhar bem no sentido em que não me recordo do Barcelona ter enviado uma bola para a baliza deserta e agora vem jogado atenção Gadea simulação e Aicardo bem na cobertura o Cairat está a fazer bem o tempo vai jogando contra ele mas está simultaneamente a tentar ser perigoso e consegue de alguma maneira e ao mesmo tempo não dar bolas ao Barcelona isso está a ser meritório para o Cairat no 5 para 4 Humberto deixa para Douglas Júnior Douglas Júnior o passo não sai com força Diego Douglas Júnior novamente arranca Douglas deixa para Gadea está a Gadea Gadea para Douglas Júnior atenção Humberto puxa para dentro o pontapé ao lado da bolícia e agora atenção ao Barcelona pode responder a bola vai para Adolfo já tem guarda-redes na baliza e bola para o Cairat pouco tempo ficou bola não é fácil falámos também sobre isso não é fácil mas aqui até havia condições Adolfo é que não dominou bem não estava pressionado bola para Douglas Júnior com Gadea Gadea para Douglas toca a equipa do Cairat Douglas Júnior o tempo vai começar a apertar já estamos nos últimos dois minutos bola pregada a Douglas Júnior novamente Diego mas agora a pegar mal o guarda-redes do Barcelona demorou podia ter sido mais rápido permitiu a troca estica ao jogo e a bola vai para Sénico pouco tempo com a bola mas ali estranhei aquela demora do guarda-redes espanhol permitiu aquele tempo perdido fez com que a troca do guarda-redes fosse possível Humberto Douglas Júnior muita tensão agora no ar vamos entrar no último minuto daqui a instantes bola para a Gadea Gadea para o Humberto Humberto puxou para dentro não perde a bola Gadea com segurança e com perigo simultaneamente vem o 5x4 do Karate do Karate bola para Douglas e o pontapé do Fomero a assustar Didac Plana pontapé fortíssimo e Didac era isto que se calhar queria há pouco que é reorganizar 4x4 e tentar ter mais bola exato é sair curto em vez de estar a esticar e perder logo Diego para porque a equipa do Barcelona joga bem a bola André Coelho mas agora mal o português não conseguiu esticar na direcção de Ferrão e vem aí 5x4 novamente último minuto para descobrir quem será a equipa que vai enfrentar o Sporting na quinta final da Europa e dos Leões as imagens falam por si como costumamos dizer neste período muita atenção 3x2 para já o Barcelona vai vencendo Ferrão é o nome maior desta partida mas vamos ver se há algum herói da última hora bola para Douglas Júnior Douglas Júnior para Diego pontapé de Douglas e há canto para a equipa do Cairat canto para a equipa do Cairat está ali o Edson para entrar e o Gustavo logo mas parece-me que será na missão defensiva talvez se perder a bola olha lá para Douglas Júnior Douglas Júnior deixa para Humberto o passo não sai nada bem 35 segundos e é aqui uma bordela a primeira bordela que o Cairat dá ao Barcelona sem dúvida e agora vamos ver como é que será a pressão do Cairat vai ter de ser tudo por tudo bola para a Didaco Plana que vai é só gastou dois segundinhos a equipa do Barcelona gastou pouco já está nestas fases é complicado gerir isto também por muito que o treinador peça para segurar a bola é difícil joga lá simples e consegue ter solução não é fácil nem com o ferrão é fácil para o Barcelona bola para a Cadê e nenhum dos treinadores pediu uma pausa técnica nesta altura exatamente aliás olha por falar nisso KK pede pausa técnica ouviu-me ouviu-me Pedro e vamos para pausa técnica para a equipa do Cairat preparar a última jogada e vamos ouvir KK porque é em Brasília sim vamos ver-se sim vamos fazer um falso bloqueio tá Gadeia ó fica o Douglas aqui Fernandinho e Humberto o Gadeia vai vir o Diego vai vir aqui bloquear o Gadeia vem um pouquinho mais pra cá Gadeia ele vai bloquear aqui Gadeia você faz que vai vir chutar pra cá eles vão ele vai querer sair já no bloqueio aqui você traz pra tua esquerda e aqui aí você escolhe ou dá um pau ou se esse cara sair acha continua no Douglas e aqui é só a gente vai matar eles é todo mundo ele vai saber Diego você dá no Gadeia dá no Gadeia e vem bloquear eles vão achar que vai vir pra cá o bloqueio Gadeia você vem aqui e tira pra tua esquerda e aqui faz o gol bem Pedro minuto cumprido estamos a ver também a ouvir o som do KK é falso bloqueio e fé no Gadeia ele depois decide o que é que vai fazer exatamente vamos ver o que é que vai dar este lance laboratório de KK Fernandinho os jogadores apostas é este lado tático também que fascina no desporto em geral Gadeia falso bloqueio pontapé desvio atenção ao Barcelona e pedia ali uma mão a equipa do Kairat 25 segundos de cada bola andaram 5 segundos agora vai andar um pouco mais Douglas Júnior deixa para Gadeia novamente o falso bloqueio é porque aparentemente ameaça que vai para o lado do bloqueio mas vai para o outro e agora o passe sai com pouca velocidade bem Aicardo na cobertura cadeia para Humberto Humberto para Diego atenção ao pontapé o remate da frente do Plana a baliza está aberta o espanhol é que não é bom de pés foi o que mudeu Pedro foi o que mudeu do Plana sim pé esquerdo por cima 4 segundos o Barcelona está muito perto de chegar à final a bola para Humberto Diego remate atenção ao pontapé acabou o Barcelona de André Coelho está na final vem